E quando é que você vai ser internada? Amanhã é bem cedo. Ah, então hoje você precisa dormir cedo, hein? Vai descansar e acordar bem amanhã. Boa tarde. Boa tarde. Cris? Que surpresa. Eu estava mesmo à sua procura. Eu queria falar com você, João. Comigo? Você estava me procurando? Eu estava preocupada com você. Eu fiquei super sem graça por causa do que aconteceu. Ah, do que aconteceu na maison? É. É que, no fundo, eu me sinto culpada. Cristina, você não tem culpa de nada. Eu gostaria de saber que você ficou preocupada. Não é à toa que eu sou louco, Clóssia. E aí, maninha? Não vai me dar um beijo? Desculpa, Eliana. Eu estava um pouco atordoada. É, eu sei. Você estava viajando. Mas tudo bem, eu te perdoo. Cris, eu tenho uma notícia ótima. Eu vou ser operada amanhã. Jura, Eliana? Que boa. Desejo toda a sorte do mundo para você. Cristina? Cristina. Que boa, minha filha. Que boa. Fico tão feliz, hein, ver você aqui. Deus ouviu minhas preces. Eu não vim aqui por causa da senhora. Eu sei. Mesmo assim, eu... Eu queria te dar um abraço. Não faça isso. E não me obrigue a dizer coisas que eu não quero. O que é isso, Cristina? Não se mete, João. Nada que eu disser vai ser pior do que essa mulher me fez. Cristina, ela é nossa mãe. Ela é sua mãe, Eliana. Pelo amor de Deus. Filha. Eu não sou a sua filha. Ponha isso na sua cabeça de uma vez por todas. A senhora só tem uma filha. A outra perdeu com poucos dias de nascida. Ela não existe, entendeu? Entendeu? A senhora só tem uma filha. A senhora... Tchau.